Arena do Galo, vitória do Palmeiras, mais uma no campeonato, a quinta vitória do Palmeiras na competição. Quatro para o Palmeiras, zero para o Atlético e tem discussão ali no campo, ó, Paulinho tá irritado. A bronca dele é com o Marcos Rocha e olha o torcedor do Atlético gritando, Galo, 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 enquanto em campo. Subiu um vermelho ali, viu? O Paulinho tá puxando briga, hein? Marcos Rocha fica ali parado, não entra na confusão. Chegam vários ali para segurar o Paulinho. O Lozete viu um cartão vermelho subindo ali, ó, estão tirando o Paulinho do meio da confusão. Ele chegou a cair ali na confusão.